E a gente volta com a Copa TV Atalaya G Barbosa de Futset. Olha, no sábado aconteceu a segunda rodada do grupo aqui da capital. Olhando rápido, parece até mais um clássico, Confiança e Sergipe. Mas o time vermelho vem da pelada dos brejeiros e sai na frente do dragão. Kiko manda na rede. A reação do Confiança começa com Robério, belo gol, e sai o Urucubaca do artilheiro na comemoração. A virada não demora. Arnold, 2x1. O terceiro é o gol Carambolou. Jadson levanta na área e Saulo cabeceia na cabeça de Kevinho. Gol de quem? De Kevinho. E no segundo tempo, o dragão aproveita o contra-ataque. De Juninho para Tijuca. E a segunda vitória confirmada. Confiança, primeiro time classificado, 4. Brejeiros, 1. Agora sim, é o vermelho do jipão, que abre o placar na Arena 7. John John, 1x0. Bola de pé em pé e Israel Becoco faz Sergipe 2x0. O adversário é a Juventus do Inácio Barbosa, que faz um golaço com Jao, 2x1. Jogo duro, o jipão vai bem no contra-ataque e Elber aumenta a vantagem para 3x1. Eis que surge o craque da Juventus, Augusto. Ele inicia a reação com um gol simplesinho. Mas o empate vem com estilo e de canhota. Augusto, 3x3. Esse merece replay. Na decisão do churalti, brilha a estrela do goleiro Volney. E olha só quem faz o gol da vitória do jipão. O Washington coração valente. O Sergipe soma 2 pontos e a Juventus fica com 1. E olha só quem faz o gol do jipão.